Boa noite, eu sou a Ana Carolina, eu sou estudante de medicina no Brasil, estudo em Brasília, na ESCS, e esse é o Daniel. Isso, eu sou o Daniel e estou estudando aqui no MIT, desculpa, no Brasil eu estudo no ITA e aqui eu estou estudando no MIT. Então a gente vai fazer uma apresentação assim, ping-pong, eu falo, e eu falo, e eu falo de novo, e aí vai brincadeirinha, né? Mas é verdade. Então, como aqui a gente está numa comunidade científica, eu preferi explicar o Ciência Sem Fronteiras em linguagem científica. Eu sei que a linguagem literária não ia ser muito fácil de compreender, a não ser para o Jax, mas o resto vai entender muito bem em linguagem científica, ele também vai. Então vamos lá. Então, o Ciência Sem Fronteiras é a intersecção do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério da Educação, que significa que é igual ao somatório da CAPES com CNPq, implicando em 101 mil bolsas para graduação e pós-graduação no exterior. E isso implica, em qualificação profissional e desenvolvimento tecnológico, em paralelo à atração de investimentos para o Brasil. Isso implica também, em paralelo, a felicidade dos pesquisadores brasileiros. Somado, amor eterno a Dilma Rousseff. Só para deixar registrado, foi a Ana que fez aquele slide, não foi eu. Bom, e aqui um pouco dos objetivos do programa. Gerar avanço na sociedade de conhecimento, que, em outras palavras, seria investir em quem eles acreditam que pode trazer um resultado para eles, pode trazer um retorno. Aumentar a presença de pesquisadores em instituições de excelência no exterior, em qual nós estamos aqui, em escolas muito boas. Atrair pesquisadores estrangeiros para o Brasil. Tem pesquisadores que estão vindo dos países para o Brasil. Isso é uma coisa bem estratégica para o Brasil. E melhorar as indústrias tecnológicas, que é um resultado de estarmos aqui. Então, para atingir esses objetivos, o programa tem algumas metas. Então, a primeira meta é a meta da graduação. São 27.100 bolsas para a graduação, mas o programa oferece também oportunidade para quem está no ensino médio ainda, através do programa Jovem Cientista de Grande Talento, que oferece 860 bolsas. Para a maioria aqui, já é bem sabido, as bolsas para doutorado em sanduíche, doutorado pleno e pós-doutorado. E o que é novidade para muita gente, e era novidade para a gente também, são as bolsas de pesquisadores visitantes no Brasil e o treinamento de especialistas brasileiros no exterior, através de parceria com empresas privadas. Aqui é, quem pode participar do programa, tem que ser brasileiro, ou naturalizado, ou ter nacionalidade brasileira. Oh, desculpa. Ou, exatamente. Estar em uma universidade do Brasil, em qualquer ensino superior, ter concluído no mínimo 20% da universidade, e até no máximo 80%. O Enem foi um dos critérios, que é ter no mínimo 600 pontos no Enem, mas, pelo menos na nossa primeira turma, algumas pessoas nunca tinham feito o Enem. Por exemplo, eu nunca fiz o Enem na minha vida. Mas, ter bom desempenho acadêmico e também Olimpíadas, resultados em Olimpíadas, foi um critério também que eles contaram, levar em consideração, e isso me ajudou bastante, eu acho. Iniciação científica. Iniciação científica também. Todos nós que já tivemos a iniciação científica no Brasil, isso contou bastante também, na hora de escolher, né? Os benefícios são, a gente tem uma estabilidade da bolsa, recebemos por mês, a auxílio de instalação. Quando a gente chegou aqui, a gente recebeu um dinheiro a mais para a instalação. As passagens aéreas de ida e volta, a volta já está chegando, mas já chegou o dinheiro também. Chegou pela maioria, eu acho. E seguro-saúde, que é obrigatório no nosso visto, a gente precisa de ter um seguro-saúde. A duração da bolsa são 12 meses, podendo ser até 15, que inclui a pessoa chegar um pouquinho antes aqui nos Estados Unidos e ficar 3 meses, por exemplo, estudando, fazendo um curso de inglês mesmo, para aperfeiçoar a língua, antes de começar. Algumas áreas prioritárias aqui. Eles sempre falam ciência, tecnologia e inovação. Ciências têm ciências exatas, biologia, biomédicas, tecnologia e engenharia, biotecnologia, nanotecnologia, todo tipo de tecnologia. Inovação tem uma parte chamada indústria criativa. Foi bem vago para poder abranger o máximo de curso. Mas, infelizmente, o curso de humanas sofreu um corte. 20 dos cursos de humanas foram cortados dessa área de indústria criativa. Recentemente, eu não sei se é porque tinha muitos alunos querendo vir, eu não sei o que foi, mas foram cortados. Então, a grande pergunta agora é qual é o investimento do governo brasileiro nesse programa. Então, o governo brasileiro, em parceria com empresas privadas, está investindo 3,2 bilhões de reais até 2015. Esse dinheiro inclui dinheiro privado, mas a gente não sabe qual é a parcela. Isso é uma parte muito interessante, que são os bolsistas espalhados pelo mundo. Eles têm esse mapa no site e são muitos bolsistas. Atualmente, tem 12.442 vigentes e a maioria a gente pode ver que está espalhado nos Estados Unidos ou na Europa. E até nos Estados Unidos tem gente até Novaí aqui estudando. E é interessante esse gráfico, quando a gente chega para cima, dá um zoom, a gente consegue ver o que está naquele pontinho azul. E ali tem a universidade e a quantidade de bolsistas que estão estudando ali. E se a pessoa é de doutorado, de graduação, pós-doutorado. E se você der mais um, você consegue ver as informações das pessoas que estão ali. Por exemplo, a Camila, que daqui a pouco eu vou apresentar. Fala a área prioritária, a área de conhecimento, até quando que vai a bolsa, de onde, de qual a universidade que é no Brasil. Isso é muito bom. Um fato interessante, um pouco cômico, foi que saí na Folha de São Paulo. Que foi uma, sobre o furacão Sandy, né? Teve um aluno que não conseguiu falar com os pais. E não sei. A Folha de São Paulo falou que isso chegou na Dilma. E mais especialmente, a Folha de São Paulo falou o seguinte. Um fato interessante. Um dos showdós é presidente. Dilma tem um software em seu computador de trabalho. Capaz de localizar por GPS todos os estudantes. A data dos pessoais, curso e o nome do doutor do aluno. Volta e meia, ela telefona para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, pedindo explicações. Acho que eles entenderam errado o gráfico, o mapa que a gente mostrou. Mas, no final de contas, o que é que esses estudantes fazem aqui nos Estados Unidos? Então, nós ficamos aqui por dois semestres acadêmicos e um summer. No summer a gente faz pesquisa e no semestre acadêmico a gente tem três possibilidades. Então, a primeira possibilidade é continuar os cursos que a gente está fazendo no Brasil. Então, no meu caso, eu pegaria cursos relacionados à medicina. E o Daniel continua pegando cursos relacionados à engenharia aeronáutica. A gente pode também fazer outros cursos relacionados à ciências em geral. Ou estimular a criatividade, fazer artes, esportes, línguas. Também contam créditos e fazem parte da bolsa. No slide passado, falando nisso, a Ana faz yoga e línguas também. É. E luta. E luta, defesa pessoal, é perigosa. Para o summer a gente tinha algumas possibilidades também. E uma delas foi fazer pesquisa, que foi o meu caso. Vim fazer pesquisa aqui no MIT. Ou a gente pode ir para uma indústria também, aplicar, fazer internships. Ou, no último caso, se nada der certo, você pode ficar na sua universidade e fazer aula no de verão. É. Pode ser estratégico também. Ops. Desculpa. Tá. Aqui algumas pessoas. Bom. A gente colocou a NASA aqui porque tem 11 alunos do Ciências Sem Fronteiras que estão estagiando na NASA. Isso é uma coisa legal. Também ali em Harvard, teve a Camila, que foi bem legal. E teve outro aluno do Ciências Sem Fronteiras. E tem muita gente aqui da USP, né? Que já veio direto, que não tem nada a ver com Ciências Sem Fronteiras, mas... A Monique na pesquisa? A Monique na pesquisa, né? A Monique participou de uma competição muito legal, que ela vai falar daqui a pouco. Eu participei também de uma pesquisa de várias conferências de pesquisa internacionais relacionadas a diabetes. E nós temos amigos em várias indústrias. Por exemplo, a Eli Lilly Company, que é uma indústria farmacêutica, e vários outros pesquisadores na UPEM, na Indiana University, Chicago e para todo lado. Uma coisa estratégica, que eu tinha falado estratégica das aulas de verão, é porque alguns alunos do Ciências Sem Fronteiras que estavam em universidades não tão boas, conseguiram fazer aulas de verão em outras universidades. Por exemplo, alguns conseguiram ir para Stanford fazer aulas de verão, que foi uma coisa muito boa, mas vale muito a pena para o currículo. É, agora ficou faltando. Uma das coisas que a gente... Falhou o slide, mas é porque a gente aprendeu a fazer networking aqui, nesse grupo. Então, esse daqui é o Facebook do Daniel. Ele está querendo concorrer, inclusive, com o Ian ali, com a Gisele Bittin, seguindo ele. Mas, então, aqui no Ciências Sem Fronteiras, a gente aprende várias outras coisas. É uma oportunidade de viajar pelo país, de se emergir em uma cultura diferente. E, nisso, a gente aprende várias outras coisas relacionadas tanto à ciência quanto à forma de vida e à cultura e aprender várias outras coisas diferentes. O que eu mais aprendi nesse grupo mesmo foi a questão desse network, né? Os contatos que a gente faz, as pessoas que... Tem muita gente aqui com muita capacidade para ajudar a gente. E, depois que elas ajudam a gente, a gente ganha um pouquinho de experiência, a gente pode ajudar os outros. Já tem acontecido um pouquinho disso. Isso é muito legal desse grupo, né? Essa troca. A gente recebe ajuda e passa também. Aí, a Gisele Bittin começou a agarrar meu olho, e depois que ela conheceu o Ian. Bom, uma das coisas, assim, do programa, que tem se concretizado, né? É que o Ita e o MIT, eles começaram um acordo. E isso foi aquela vez que a Dilma veio para cá. Isso foi muito bom, muito positivo, principalmente para o Ita. Porque agora eles vão começar a desenvolver pesquisas conjuntas. E, não sei se vocês sabem ainda, mas tem muito... O Ita vai dobrar de vaga daqui a um ano. Isso é uma coisa muito grande para o Ita agora. Mas o MIT vai dar um suporte. Inclusive, provavelmente, alguns professores do MIT vão para o Ita para dar aula. Nessa transição, para ajudar. Além de envolver troca de aula. Então, o principal do Ciência Sem Fronteiras na graduação não é a formação dos pesquisadores individuais. É a formação da base do pensamento educacional no país. E agora, nosso desafio é botar isso tudo na mala. E voltar para casa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.